Eu estou ao lado do maestro Roberto Farias. Maestro, uma ampla programação de qualidade, músicas de qualidade na cidade, né? Sim, os grupos artísticos estão aí dando sua mensagem de otimismo e a sua contribuição nessa fase de reconstrução da nossa cidade em todos os aspectos. E iniciamos no domingo passado com o projeto Música no Parque, no vão livre do Parque Anelinas, com a banda sinfônica de Cubatão, com a temática Deu Carnaval na Banda. Fazendo o recorrido dessa temática do carnaval, não só do Brasil, mas como ao redor do mundo. E seguimos na quarta-feira, dia 15, com o Grupo Rinascita, no saguão do Paço Municipal, que é uma série também já tradicional dos grupos artísticos, que é a Música no Paço. Então, na quarta-feira, às 1h30 da tarde, o Grupo Rinascita, que é um grupo de música antiga, com aqueles instrumentos já tradicionais, que são réplicas de instrumentos da época medieval e Renascença. E depois seguimos, no final de semana 18 e 19, com o Coral Zanzalá e Companhia de Dança, no sábado, às 17 horas, e no domingo, a banda marcial e o seu corpo coreográfico, às 16 horas. A música de qualidade é um dom de Deus, maestro? Sim, a música é um dom de Deus. Acho que a qualidade é o homem que realmente deturpa, não é? E por isso nós temos boa música e música de má qualidade. Mas o nosso papel realmente é promover esse resgate e formar as plateias e também músicos para que a gente sempre tenha arte na sua melhor essência. Muito obrigado pelas suas informações. Washington Luiz, para a TV Câmara de Cubatão. 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 Obrigado.